Bem-vindos à apresentação do ITV Project. Em poucas palavras, podemos identificar o ITV Project como uma ferramenta para a criação de aplicativos interativos para TV digital e que utiliza um browser como base de execução. Ou seja, qualquer pessoa com acesso à internet poderá utilizar o ITV Project.com para criar e testar aplicações para TV digital. A partir da implantação da TV interativa no novo modelo brasileiro de TV digital, foram identificados alguns fatores motivadores para o desenvolvimento do ITV Project. Entre eles, a ausência, identificada até o momento, de ferramentas visuais para a criação de conteúdos interativos para a TV digital brasileira. A inexistência, a nível mundial observada até então, de ferramentas de autoria de aplicativos para TV digital que utilizem um browser e a internet como base de execução. Além disso, a baixa penetração ou até mesmo a exclusão de profissionais da área de comunicação, como publicitários e designers, na produção de conteúdos interativos para a TV digital, onde atualmente estão concentrados somente profissionais com conhecimentos em linguagens de programação avançadas, como Java TV, NCL e Lua. Identificados os principais problemas, agora explicaremos um pouco do funcionamento da ferramenta. Em seguida, será mostrada uma animação que ilustrará melhor este funcionamento. A partir de um computador com um browser e conexão com a internet, o usuário terá acesso à ferramenta ITV Project. Este acesso será realizado pelo site itvproject.com. A utilização de um browser como plataforma de execução elimina a necessidade de download ou instalação da ferramenta. A partir do ITV Project, o usuário construirá de forma visual sua aplicação interativa, realizando a manipulação de elementos gráficos como imagens, botões, animação e elementos de navegação. Após a construção, o usuário enviará sua aplicação para nossos servidores, onde ela será testada em um receptor de TV digital real. Além disso, a aplicação será armazenada em um banco de dados, onde poderá ser acessada e editada a qualquer momento. De forma resumida, este é o funcionamento do ITV Project. Para a construção de uma interface avançada e executável a partir de um browser, como Firefox, Safari e Internet Explorer, foram utilizadas bibliotecas avançadas de JavaScript, como o Google Web Toolkit e o Yahoo User Interface Library. Além disso, tecnologias como Ajax e JSON também são utilizadas de forma extensiva, garantindo um avançado conceito Web 2.0 para a ferramenta. Para a parte da TV digital, foram utilizados o Ginga, que é o software base para a interatividade do padrão brasileiro de TV digital, o MHP e o GEN, responsáveis pelos padrões de interatividade na Europa e no Japão, e o Framework Twiggy, que é a base do ITV Project. O Framework Twiggy foi desenvolvido também pela Intacto, mesma empresa desenvolvedora do ITV Project. Agora assistiremos um vídeo que ilustrará melhor o funcionamento do ITV Project. e o e o e o e o e o e o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Como modelo de negócios, abordaremos uma versão gratuita para usuários comuns e uma versão Enterprise para emissoras e agências de comunicação. E no mais, este foi o ITV Project. Muito obrigado pela atenção e se tudo der certo, até o Campus Party.